Ai, meus amores, gente, eu já quero mandar um beijo para o Matheus do Pajéu. Ai, aquele galho é gostoso, lindo, viu, gente? Um beijo, Matheus do Pajéu. Mano, eu quero mandar um beijo para todos os funcionários da lanchonete, pizzaria, Três Corações, o melhor, lá no Polivalente. Adoro. Um beijo para o Márcio, seu pai, a Newton, e sua mãe, Edneusa. O Ítalo, um grande amigo meu, a Maria, a Ingrid, lá do Polivalente. Dona Elisabeth, Dona Orlando, um beijo. Mano, vamos para o babado. Andei na cidade toda, né? Bicho, aconteceu várias coisas. E uma das coisas que, assim, me aconteceu, que chegou uma menina, né, uma novinha, e ela começou a me relatar, porque, assim, a cidade está cheia de firma da eólica, né? Mano, é babado, viu, bicha? Aí, o que aconteceu? Aconteceu, essas meninas novas, elas colocam um decotinho, um shortinho curtíssimo, né? Para chamar a atenção desses homens da firma, né? Porque esses homens da firma, bicho, que estão em xixique, dizendo elas que é cheio do dinheiro. Então, o que aconteceu? E o pior que tem delas, que joga o seu charme, o seu truque, em cima desses boys, eles caem, né? E, primeiro, ela falando bem assim para mim, Xandinho, eles pedem o nosso zap, aí do zap, porque a maior parte é casado, né, bicha? Eles não vão ficar na seca aqui na cidade. Nem todos, né? Mas alguns que são safadinhos, né? Aí, diz que pede o zap, aí começa, conversa vai, conversa vem. Tem uns que nem pede as fotos dos peitinhos, as fotos lá de pancho, sabe? Tem uns que são mais ousados, pede, né? E aí, o que acontece? Eles marcam os encontros para sair, né, bicha? Que é babado. Aí, né, quando tem essas festas, até na avenida, bicha, que tem uma lanchonete lá muito famosa, que, né, que só dá ela, diz que são as menininhas que vão lá, as periguetinhas, fazer programa com os homens das firma. E aí, bicha? Ai, já quero mandar um beijo, gente, aí eu ia me esquecer na bicha. Um desembargador lá de Brasília. Beijo, querido, um advogado. Fala com o Xandio, lacração daqui, será que eu tô famosa em Brasília, mana? Mana, tá, vai vendo. E aí, diz, bicha, que, assim, tem os coroas, né, que não dá mais no couro, tem que tomar o azulzinho. Aí, diz que o coroa, né, ela dizendo que tem umas meninas que é assim, que gostam dos coroas, aqueles que não fazem mais nada, só tomam o azulzinho pra disfarçar. Aí, anda com coroa, bicha, sabe? Senta lá, lá no negócio, lá pra beber, bebe, bebe, bebe. Aí, ela fala, alô, ben, assim, pra mim, ah, Xandinho, hoje em dia, aqui em Xiqui Xiqui, assim, todas essas meninas, algumas meninas, elas não querem trabalhar, não querem fazer mais nada. Por quê? Porque os homens da firma já chegam em Xiqui Xiqui, e os homens da firma, a banca, eles gastam mesmo, Xandinho, com nós. Falei, mentira? Falei, viado? Como assim? Arruma, né? Eu falei, tem homem também que gosta de bicha, de travesseiro, o que mais tem, Xande? Eu fiquei passada, né? Tá. Aí, viado. Aí, diz que o coroa, né, anda com a novinha, ele se sente, né, que tá com aquela periguetinha, né, babadeira, com todo respeito. E aí, ele se sente, mas o que que acontece? A novinha só quer o dinheiro e a bebida dele, pra ele pagar todas. Tira até as cuecas do veinho. Aí, mas ela já está de olho, é no boizinho mais novinho, porque diz que o coroa não faz nada, só tá no azulzinho. Aí, tá, bicha. Essas meninas é babada, e xique-xique, viu? Diz que arranca mesmo. Aí, bicha, pega, dá o truque, né, fala pra eles, ah, eu vou ali no banheiro ligeirinho, né, vai no banheiro e sai fora. Mano, o que essas meninas estão ganhando de dinheiro aqui, em xique-xique, né, não está escrito. Tá, bicha. Aí teve a outra, vai vendo? Eu sei, é de coisa, rapariga. A outra incutiu pelo homem da firma, e aí o homem da firma, ela pensando que o homem da firma ia ter um babado, ter um relacionamento com ela, ela pensando que ele ia largar a família dele, não sei de qual cidade é, pra ficar com ela, bicha. E o pior, sabe o que aconteceu com essa novinha, bicha? Saindo com esses homens de firma daqui de xique-xique, a novinha não está grávida? Lascou ela todinha. Por isso que eu falo, querida, usa camisinha, né, meu amor? Quer dar o golpe do baú nesses homens da firma, não deu certo. O que o homem fez? Mudou todos os contatos dele, bicha. Bloqueou ela no WhatsApp, mudou de número, e ela não consegue mais falar que esse homem da firma aqui na cidade. Ah, mana. Esses homens, eles não querem nada de compromisso. E o pior é que tem uns que me falam, elas, né, que eles bancam, elas, né? Banca, bicha. Sabe? Eu queria encontrar um boy desse da firma pra me bancar também, sabe, bicha? É que eu nunca encontrei. Você, ah, minha filha, se eu encontrasse também ia ser que nem elas, sabe? Mana, diz que essa ficou grávida. O homem bloqueou foi tudo que é redes sociais pra ela não ter mais contato com o homem da firma. E é babado. Vocês, então, querido, vocês tomam cuidado. Eu tô te avisando que a avisa amiga é, viu? E aí, ela tá rodadíssima de bucho. E agora vai sustentar como a criança? Com dinheiro do auxílio emergencial do governo, né, querida? Porque é babado. Eu tô rindo, bicha, pra não chorar. Mas é as novinhas daqui de chique-chique que tá ficando com o homem da firma, não tá escrito. Pensando que eles vão abandonar as famílias pra ficar com ela. Não, meu amor. Isso é o momento de... Né? Mas tem uns que incute, né? E essas meninas tá arrancando o dinheiro dos homens da firma. Ah, bicha. Né? Eles vão ficar na seca. Eles só querem você pausar, querido. Depois que usou, jogou fora. Falei, tá falado, tá? Que eu sou desse não daquela. Passada. Passada, passadíssima, bicha. É bem assim aqui, viu? Interior, só dá isso. Elas não tem dinheiro pra beber. Aí bota um shortinho curto mostrando a raba. Bota um topzinho. Né? Pra ficar toda nos trinques. Aí vai pras festas. Pra beber uma. Aí os boys da firma pagam. Elas pra beber. E aí os boys da firma vai levar ela pra hotel. Vai levar pras casas. Vai fazer a bagaceira toda com ela. Aí ela se incute pelo boy da firma. Pensando que o boy da firma vai querer alguma coisa com ela. Ô, querida. Você tá enganadíssima. Ele não vai deixar a sua família pra ficar com você, rapariga. Que eu sou dessa. E eu conheço um bocado de homem da firma aqui, viu, gente? Eles são tudo legais com o Xandir Lacração. Eles ficam falando Xandir arruma as meninas pra mim. Eles falam. E eu arrumo mesmo. Que eu sou dessa. Que é babado. Nessa cidade é babado, mano. Tá bom? Se você conhece as suas amigas. Mano, eu nem sei se eu vou falar se faz... É programa, né? Pra ficar com homem naquela hora lá. É programa. Então, se você conhece, meu amor. Xandir, eu conheço várias aqui em Xiqui Xique. Eu conheço várias fora da cidade. Eu conheço nas capitais. Dá o joinha no canal. Deixe os comentários. E compartilha. Porque rola dinheiro com esses homens de firma com essas meninas. Babado! E o Parque Aquáticos que vai abrir hoje, gente. O sol tá estralando. Seis horas da manhã. Olha como que é aqui, Xiqui Xique. E aqui é a orla, ó. Vem para a orla um dia, tá bom? Quando vem Xiqui Xique. Um beijo e até o próximo vídeo. Mano, adoro.